Bom pessoal, vou tentar falar um pouquinho agora desse modelo da Mont Blanc, é uma Grace de Mônaco, princesa Grace de Mônaco, é o modelo dela, aqui ela tem um detalhe do brasão da família real, aqui atrás não vai dar para ver, mas aqui atrás ela tem o cereal, aqui ela tem uns detalhezinhos em losango e aqui embaixo também, esse material, os metais são banhados a ouro rosé e por dentro também a mesma coisa, também banhada a ouro rosé. E aqui dentro, ela leva uma carga Mont Blanc no padrão Rollerball. Ah, como é que eu sei que a minha carga Mont Blanc é original? Tá? Na Mont Blanc é bastante simples, tá? Como é que você vê que a carga é original? Alguém arriscaria dizer aqui no comentário? Talvez não? Então, esse selo aqui, esse selo aqui holográfico é a marca da carga real. Tá? Você vai encontrar cargas exatamente como essas, aqui embaixo com numeração ao invés da data de validade, né? Aqui ela tá válida até 2018, mas tá funcionando, vocês vão ver já já. O tamanho da escrita Mont Blanc Pix, como é o normal. Mas esse selinho aqui ó, é o que vai dar a autenticidade da carga. Ela vai entrar aqui por um sistema de rosca e aqui a gente fecha a caneta. Antes de fazer a escrita, vou mostrar pra vocês a questão do tamanho. Então, a tampa não entra, tá? Então, se vocês comprarem um modelo dessa que a tampa fica aqui, já tá errado, tá? Ela já não é original. Então, vou mostrar pra vocês aqui a parte do tamanho, né? Como eu sempre faço. Então, ela é uma caneta grandinha, né? Ela tem aí seus... Quase 14, né? Fechada, 13.8. 13.8. Não dá pra medir com a tampa postada, porque ela não faz isso. E ela aberta aqui, a gente vai ter 12.4, ok? Então, a escrita... Aqui, vou fazer a parte de cima aqui nesse papel. Acho que dá pra pegar aí. É uma Mont Blanc. Grace de Mônaco. Então, ó. A caneta tinta é de 2018. E tá aí funcionando a carga até agora. Sem nenhum problema. Claro, poderia ter acabado, secada. Isso aqui não é regra, tá, pessoal? Não é porque essa tá escrevendo bem, que outras vão escrever bem também. Detalhe pra caneta. A parte de trás dela, tá? A parte do fundo, né? A parte do fundo aqui em Madre Pérola. Esse é um detalhezinho aí da... Dessa Mont Blanc também. Né? Claro, não tinha mostrado o logotipo em cima. Né? Que ocupa basicamente aí toda a extensão da... Da área de cima da tampa. Tá? E o orazão da família real aqui na frente. Ok, pessoal? Ela é uma cor roxa, tá? Não... Pessoal aí quando vê as fotos parece que ela é preta. Mas não, ela é um roxo. Tá? É bem rocheada. Então tá aí, pessoal. Caneta Mont Blanc Grace de Monaco. Então se você gostou, compartilha, se inscreve aí no canal. E aproveita pra ver mais review.